Só para vocês terem uma ideia do grau de alienação que vive o bolsonarista, ainda, ainda, do mesmo jeito da campanha, do grau de alienação e de busca da alienação. Então, foi feita uma pesquisa, o Jornal Globo publicou, outros jornais publicaram, os bolsonaristas, eles acreditam que este julgamento do TSE que está ocorrendo hoje, se o Bolsonaro for condenado, nada vai acontecer com ele, porque ele tem uma carta na manga, ele tem um elemento extra que vai anular o julgamento, vai salvá-lo, eles não sabem explicar o que é. Uns falam em recorrer, não pode recorrer, outros falam, tem uma série de mágicas, mágicas, sabe aquela história de 72 horas, lembra? Daqui 72 horas vai acontecer uma coisa, eles passam informações para eles mesmos dentro de uma bolha mágicas, e eles mesmos acreditam, ou seja, o processo de alienação continua, continua. E o mais interessante, gente, é que o Bolsonaro, ele sabe alimentar isso, porque ele foi na imprensa, e ele diz, é, o quadro não está favorável, mas tem fulano de tal que pode pedir vistas. Ora, pode pedir vistas, pode adiar, mas, né? Mas neste pode pedir vistas, ele já dá margem para dizer, tem uma saída, né? Daqui 72 horas, aguardem. É eterno, gente, e mesmo que depois, é muito louco isso, é muito doido, é muito louco, porque refaz toda a mentira, e todos eles repõem de novo as mentiras, mesmo que aquelas outras mentiras tenham sido jogadas por terra, eles criam novas expectativas. E aí, no meio disso, me chega uma notícia aqui, que saiu na imprensa, só que eu tive informações dela pelos meus passarinhos. Ah, gente, vocês não vão acreditar. Olha só. Não, a notícia está aqui na imprensa, mas o que eu vou contar para vocês é outra coisa, é o adendo à notícia, só para vocês completarem o quadro da bolha. Tem um cara no Rio Grande do Norte, ele está criando a Bolsonaro Beach, a Praia Bolsonaro, tá? Ali, é um empresário do Rio Grande do Norte, que ele está lançando um condomínio na praia, um chalés, e para você comprar lá, você tem que ser bolsonarista. Ele quer reunir no Rio Grande do Norte só bolsonaristas nesse condomínio. É um lugar, inclusive, né? Depois ele vai fazer um igual, né? É, veja, é um, é um, é maluco. É maluco, por quê? Porque eu olhei isso aqui, achei, né, muito estranho. Inclusive pelo local, né? Parece que o cara não tem muita autoridade para fazer esse condomínio na praia, de jeito que ele está querendo. Mas, enfim. Duas amigas minhas. Eu até posso falar mais desses passarinhos aí. São passarinhas, né? E são passarinhas professoras universitárias. Dessa aí eu até posso falar. Mas não vou falar o nome, claro. Mas dá para falar até isso delas. Professora universitária. Elas ficaram sabendo dessa história, mas só que elas ficaram sabendo de uma outra história também. Que havia uma certa restrição na venda, para além, né, do que se falava. E elas foram lá tentar comprar. Tentar fazer contato e tal. Onde é que vende? Não forneceram. E a pessoa disse. Ah, a senhora tem marido? Então o seu marido é Bolsonaro. Então a senhora tem que mandar o seu marido aqui. Eles não vendem para mulheres. Olha que coisa. E o cara não vende para mulheres. Bom, não vende? Ah, então eu vou chamar o meu marido. E chegou lá. O cara foi lá. Ah, a senhora é casada. Não, a gente está procurando mais. É solteiros. O que é isso, gente? É um condomínio de bolsonaristas homens. É broderagem. É broderagem. É broderagem. Eles querem viver todos juntinhos numa bolha para reproduzir o banheirão. Lá no Rio Grande do Norte. Primeiro que a coisa é super estranha, né? Um condomínio para bolsonaristas. Depois você vai investigar e tem esse outro lance por trás. É uma broderagem. É a reunião de bumbuns gulosos. O que é isso? Então o bolsonarismo está se revelando um negócio, né? Que a gente já não sabe mais qual qualificativo. Primeiro essa história de que eles acham que o Bolsonaro tem uma carta na manga, né? Daqui 72 horas. Depois essa história aqui deles viverem tudo juntinho num lugar só. O Globo Repórter vai lá, né? Onde vivem, como se reproduzem, é, como se reproduzem é ótimo, né? É por si se paridade, né? Olha, é um negócio assim de a gente ficar pensando que tipo de gente que existe, né, no Brasil que engajou as fileiras do Bolsonaro e continua engajado e como que a gente imaginava que haveria um esclarecimento, né? A eleição daria um esclarecimento que nada. Que nada. Nada esclarece o cara que se filiou, né? E é interessante que esse condomínio ele é bem significativo. Porque a propaganda dele é exatamente para o cara fracassado. para o cara fracassado, para o cara magoado, para o cara recente. Exatamente. Por quê? Porque a propaganda ela diz assim você não vai encontrar com quem você não quer. Né? Entendeu? É uma... Então o cara fala não, eu sou importante, né? Porque eu sou um fracassado vai para esses lugares onde ele, né? Ele quer se isolar. Ele quer se isolar. Ele quer se achar mais do que os outros. As pessoas que são é... é... cultas, pessoas que puderam estudar, que tiveram chances na vida e tal, é... Ou mesmo pessoas que são ricas por conta de família, né? Elas não querem se diferenciar dos outros. O cara que quer se diferenciar é o fracassado. Porque às vezes até pode ser rico, pode não ser, aí não importa. O importante é que ele teve alguns fracassos na vida e ele está sempre procurando, né? Porque a história da arma, do carrão, da motona, né? Está sempre procurando um elemento para se distanciar do que ele acha que poderia, né? É muito interessante essa... essa psicologia desse fracasso, né? Que... E a questão da mulher é ótima, né? Mulher, não. Casada, não pode também. Depende do casado. Depende do casado. Se é casal mais velho, eles aceitam. olha, mas é muito. Então, tá... A gente está vendo o país, né? Ganhar essas peculiaridades e o bolsonarismo vai aparecer aí como uma peculiaridade do país. Agora, vamos para o assunto sério da história do julgamento. é o Bolsonaro, gente. Ele... Ele tem... É... Uma... Ele tem uma performance para estar nesse julgamento, né? Quer dizer, ele desempenhou uma performance para estar nesse julgamento. Ele não está lá à toa. O Mourão está com esse papo aí que no máximo seria uma multa. Não. Não. Não é a questão disso. No máximo seria uma multa, não. O Mourão está se esquecendo de como é que o Bolsonaro agiu. O Bolsonaro agiu não só contra a democracia, ele agiu contra a república. O problema de agir contra a república é que ele é o presidente. Ele é o guardião primeiro depois do STF. Ele é o guardião da república. Ele que tem que proteger a república. Ele não pode expor a república como ele fez. Dizer, o sistema eleitoral faz uma reunião com embaixadores de todos os países para dizer que o sistema eleitoral do Brasil era falso. E ele continua fazendo isso com a justiça. A justiça no Brasil nós sabemos como é que é. Né? Então, é uma Márcia Tiburi, né? É uma Márcia Tiburi que ela sai falando mal da justiça. Disseram até que o marido da Márcia Tiburi é juiz. E ela disse que a justiça é machista, é fascista, é tudo, né? Porque ela perdeu. Mas ela é uma cidadã. Ela está cometendo um tipo de injustiça. O Bolsonaro não cometeu um tipo de injustiça. Ele cometeu um crime. Na condição de presidente ele não podia fazer isso. ser na condição de presidente você é o protetor principal das instituições. Você não pode diminuir nem manchar as instituições principalmente em relação ao exterior. então ele está lá por esse processo do PDT que foi acolhido pelo TSE. Agora ele tem mais 16. Isso no campo eleitoral. No campo outro ele tem mais aqueles antes dele ser presidente ele tem os que ele foi presidente sem contar gente que cada um de vocês que foi atingido por medidas do Bolsonaro deve entrar na justiça. Deve entrar. Pode entrar. Tranquilamente. Por exemplo quem teve parentes mortos amigos mortos por conta da campanha do Bolsonaro em torno de remédios falsos por conta da campanha do Bolsonaro contra o lockdown por conta da campanha do Bolsonaro não só em favor de remédios falsos mas induzindo os médicos a receitarem o remédio falso e por conta também todos nós podemos podemos entrar na justiça por conta que ele gastou os nossos impostos em remédio falso. Todo mundo sabe que o exército fez um monte de remédio falso. Então tudo isso o cidadão comum pode reclamar deve reclamar. E ainda hoje o Bolsonaro fez mais um detalhe uma coisa muito interessante é que ele está dizendo que o Lula o acusou de ter propriedades nos Estados Unidos então ele entrou no STF contra o Lula para o Lula se explicar. Só que é o seguinte o Lula não falou isso Lula falou que desconfiava que era difícil o ajudante de órgãos ter aquelas propriedades mas não falou que era do Bolsonaro. Olha que interessante agora se as propriedades não são do Bolsonaro ele ter alertado a Lebre é pior ainda porque se elas são fica aí o problema de ver não ver agora se elas não são os advogados dele vão recuar mais ainda porque vão descobrir que ele não tem dinheiro entendeu? então aí ele está piorando a situação dele ele está se isolando e ele vai acabar morando nesse condomínio da Broderage aguardem 72 horas olha gente bom deixa eu contar aqui para vocês o seguinte o que vocês precisam vocês precisam ir lá na Amazon para pegar esse aqui subjetividade maquínica por que eu estou falando isso? porque eu vi alguns comentários aqui no chat já recebi e-mail e estou vendo que muita coisa sobre capitalismo financeiro sobre a modernidade é é uma questão de compreensão simples gente do que está aqui tá? métodas narrativas a desreferencialização uma série de questões gente que está aqui no subjetividade maquínica então você vai na Amazon pegar agora e aí a gente vai ampliando a nossa consciência crítica que é fundamental para a esquerda reflexiva daqui a pouco a gente volta 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 a gente volta